A pandemia da Covid-19 atingiu homens e mulheres que empreendem em todo o Estado. Mas segundo a quarta edição da pesquisa Impactos da Covid-19 sobre o comércio de Mato Grosso do Sul, as donas de negócios tiveram uma maior adaptabilidade, nossa, enroscou, hein? Do que justamente os empresários, os homens. Pois é, o levantamento realizado pelo Sebrae de Mato Grosso do Sul e Fê Comércio, em parceria com o Sindivarejo Campo Grande, mostra que os respondentes, quem respondeu essa pesquisa, enquanto 39% das mulheres intensificaram o uso de plataformas online para comercializar produtos ou serviços, 22% dos homens implementaram essa mudança durante a pandemia. Além disso, para 90% das empreendedoras, a alteração será mantida no mundo pós-pandemia. Pois é, será que a mulher é mais destimida, então, na hora de empreender, de ousar mais no mercado? Será, Tati? Será? É o que a gente vai saber agora com a nossa entrevistada, a gerente regional do Sebrae de Três Lagoas, Josi Signori. Josi, bom dia, um prazer recebê-la. Bom dia, que programa fantástico e que tema maravilhoso, falar das mulheres de negócio. Bacana, né? Isso, é verdade. Um assunto que eu adoro, né? Você, Josi, que me conhece de outros carnavais, sabe que eu adoro esse tipo de pauta, né? Mas vamos lá, começo perguntando. A empreendedora Três Lagoense, ela é ousada, assim como a da capital aqui do nosso estado, conforme apontou essa pesquisa? Ela é ousada, destemida, corajosa e tem procurado o Sebrae para implementar a sua gestão. Haja visto que agora, neste ano, nós estamos finalizando, nesta semana, inclusive, um programa Mulheres de Negócio. Neste programa, nós tivemos mulheres de Três Lagoas. Uma delas esteve no palco agora, dia 20, que é a Paula, a empresária da Prioriza Engenharia, junto com outras mulheres de todo o estado, num talk show, falando das suas habilidades empresariais, representando as outras empresárias de Três Lagoas. Então, é imprescindível dizer o quão elas são destemidas. E, em diferentes segmentos, nós temos empresárias aqui do ramo metalúrgico, por exemplo, que é um show na sua execução, na sua gestão. E é parceira, realmente, de outras mulheres, onde, no contexto, também se desenvolvem juntas. Pois é, acabou aquele estigma de que mulher só empreende na beleza ou na gastronomia. Acabou. É, tem uma pesquisa no estado de São Paulo, ali, em São Paulo mesmo, na capital, é uma coisa que a gente não via, normalmente, que são mulheres trabalhando na construção civil, como construtoras mesmo, como pedreira, fazendo ali, botando a mão na massa, literalmente. Literalmente. A nossa embaixadora da Rede Feminina de Três Lagoas, a Paula, está na Prioriza Engenharia, na construção civil. Olha isso. Temos outras que participaram do nosso programa de N segmentos. E o SEBRAE celebra este momento, esta semana, porque é todo um ciclo que nós trabalhamos, né? Com 30 mulheres de Três Lagoas da região, também, veio mulheres empresárias de Aparecida do Taboado. E estamos nos preparando para o novo ciclo, porque acreditamos que a mulher é ousada, sim. Ela não tem medo de lançar o que sabe, de fazer o seu melhor. E mais, está buscando aprimorar a gestão. Nós temos um índice de que a mulher abre mais negócios, mas também fecha na mesma proporção mais negócios. Porque falta gestão. Ela é destemida, ela é encorajada. Vai e encara para fazer, né? Sim. Mas aí, quando você chega, você tem que separar o dinheiro da sua empresa, da sua conta pessoal. Tem que dizer não para o seu filho. Você tem que dizer não para alguns investimentos que tirariam da empresa e contar só com o seu prolabore. Então, é nessa preparação que nós estamos atuando. Haja visto que a nossa diretora, Maristela França, ela começou lá atrás a trabalhar eventos de empreendedorismo feminino. O SEBRAE já tem um programa. SEBRAE Mato Grosso do Sul. O SEBRAE São Paulo também engajou. Hoje, nós temos o mesmo programa que será iniciado durante todos os 12 meses de 2021 em 12 estados. Então, está investindo, sim, mais na mulher empreendedora, na mulher empresária, em todos os sentidos. Aproveitando que elas são realmente destemidas, né? E elas têm flexibilidade. A mulher, então, enxerga mais oportunidade que o homem ou não? Elas têm mais flexibilidade, adaptabilidade. Haja visto que ela foi pelas plataformas digitais. Para encerrar este programa, no dia 26, nós vamos ter uma rodada virtual. Segunda-feira agora. Das 15 às 18, uma rodada virtual com todas as mulheres empreendedoras que se inscreverem neste programa. E aí, qual que é o objetivo desse evento? A rodada na segunda-feira. Integrar as mulheres, fazer com que elas façam negócio entre elas. Potencialize, né, o segmento da outra mulher de negócios, seja de Três Lagoas, seja da região, seja de Mato Grosso do Sul. Dá para fazer a inscrição ainda? Dá, a inscrição está aberta. Para não perder, né? Hoje, nós temos uma grande palestra e vamos encerrar dia 26 com a rodada de negócios. É inédito, o SEBRAE, fazer uma rodada específica para os segmentos femininos. Não que os segmentos tenham que ser femininos, mas quem está na liderança, ser mulher. Ô Josi, você acha que falta essa questão mulher apoiar a mulher? Falta. Eu acredito que falta empoderamento de uma mulher para outra mulher. Olhar aquela mulher não como uma pessoa que vai tirar o que você está fazendo, mas que vai somar com você. É uma competitividade que precisa ser colaborativa. Para realmente esse empoderamento fortalecer o segmento da outra mulher. Isso tudo a gente já vê num contexto com a pandemia crescente. Nós vemos mais integração, mais engajamento. Vemos por grupos de WhatsApp, vemos no Instagram. As mídias mostram que as mulheres estão dando preferência. mesmo porque tem mulheres que não se envergonham nem um pouco de produzir pães, algo que seja das suas habilidades, seus talentos ali, de gastronomia natural. E ela faz disso um negócio. E o SEBRAE é esse encorajador de pequenos negócios. Não tem problema, né? Nós tivemos aqui no nosso evento em março, a Nathalie Pavank. Começou assim, fazendo para vender na faculdade. Hoje ela tem uma empresa, a MyCooks, aqui no nosso shopping, em Três Lagoas. E tem mais de 30 empresas. Então é algo que nós precisamos, nós mulheres, apostar mais. É porque existe a campanha do compre do pequeno, né? Que é, aliás, uma ação própria do SEBRAE. A gente valorizar o pequeno, o comércio de bairro. Você acha que a gente tende a também, futuramente, ter uma campanha Compre Mulher de Mulher, o serviço, procure sempre Mulher de Mulher? E a mulher assumir, no contexto que ela está, onde ela esteja, o seu negócio. Falar do seu negócio. Fui para uma loja, ou fui para uma reunião de amigas, fui para uma reunião de família, fui convidada para um evento, vai lá e fala do seu negócio. Deixa que o filho dormiu, acordou e vai falar do que você produz, do que você vende. Coloca a sua empresa realmente... Distribui seu cartãozinho... Claro, coloca a sua empresa em pauta, né? Fazer a pauta da sua empresa a todo momento, para que você seja a maior vendedora nata da sua empresa. Tá certo. O evento do dia 26, pode fazer a inscrição? Que jeito? O evento do dia 26, ele está proposto dentro do contexto da semana toda. Então, ele ocorre das 15 às 18, é uma rodada exclusiva para as empresas que estão inscritas no programa, para oportunizar as participantes a aumentar a rede de contatos e fechar novas parcerias. Nós temos a nossa loja do Sebrae, onde ela possa fazer, ou no site, mulherdenegocios.ms.sebrae.com.br, ou para o 0800 570 0800. Lembrando que são inscrições limitadas, mas que ainda há vagas. E gratuito. E gratuito. E gratuito.